Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? E eu estou me arrumando porque eu vou tá indo pra roça hoje, passar o dia todo lá e é um vlog que eu vou fazer na roça pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E eu vou acordar meu filho pequeno agora pra arrumar ele pra gente tá saindo 7 horas da manhã, já são 6 e 18 agora, tá bom? E é uma roça que eu ia na minha infância e já tem 17 anos, gente, eu tava contando ontem, 17 anos que eu não vou lá. Então pra mim vai ser muito bom voltar lá depois de 17 anos, né? Gente, olha só, vou levar um suco pra fazer lá, se as crianças pedirem, né? Um biscoitinho aqui de sal, minha bolsa tá ali, o menino, desde brincadeira que a gente vai botar esse napelo nesse meu like pra cair e fiz uma jarra de suco, quer dizer, uma jarra não, né? Um vaso de suco de um litro, os copos estão aqui, né? Pra se acaso as crianças sentirem fome na estrada, porque criança não é brincadeira, né crianças? A gente vou sair aqui na rua agora, tá cedinho, as casas tão tudo fechadas, o pessoal tá dormindo, gente, olha só, todo mundo dormindo, ah, povo falgado, povo que dorme, então eu vou aqui na casa de manhã beber um bolinho de café, né, Dereck? Dereck? Tô sendo, logo cedo. A rua está um deserto, povo tudo dormindo, eita, povo que dorme, nós vamos no carro do meu tio aqui, ó, tio Bita. Fala, oi, tio Bita. Oi. Aqui, ó, meu esposo. Vai também? Não sabe ainda, pois decide. Gente, olha lá, olha que galão bonito, só que não é pra criar não, é pra comer mesmo, pai compra pra comer, aí dá milho, olha lá o milho lá, depois no dia de matar, mata e pronto, pela e vai pra panela, olha só, bonitão, né? Ela fica, cara, 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 cara. Galão bonito danado, menina. Esse é bonito, viu? Ó, o Dereck já gosta de ver, né, Dereck, ó. Dereck fica olhando. O que que ele pensa é que vem te beliscar? A gente, eu vou achar uma coisa pra vocês. Espera aí, Rami, deixa eu filmar aqui, olha o que é isso. Mangalô, ó, isso é gostoso, é uma delícia. Eita, coisa de baiano, né, mãe? Gente, eu não gosto não, mas pra quem gosta, olha a quantidade que tem aqui, olha só, gente. Um feijãozinho, um lábio dentro é um feijãozinho. Olha o tanto que tem. Eita, mãe, tem a roça de mangalô, você vai... Colheu aí, ó, vai levar um pouco pra nossa tia, quer dizer, pra minha tia, né, que é irmã de manhã. Olha só as vaginhas como que é. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês que adora, mas aí não tem. Fala, irmã, é. Jaca. Eita. É aquele piso na porta dele, ó. É que é dura ou mole? Mole. E aí, gente, olha que jacona boa. Gente do céu, que linda. Jove ele, Dani, Maicon, olha pra ir, morro de inveja. Acho que eu vou dar já. O que? Banana da China. Olha que caixão lindo de banana da China, gente. Que lindo. Delícia mesmo. É pra comer cozida ou crua, né? É. Gente, o carro é esse que a gente vai. Chegou agora aqui, ó. Essa estrada, né? Estrada preta. Olha aí, eu vou aqui em cima. Vou subir aqui. Pra gravar pra vocês esse trato, mas chegando lá, né? Ah, você passa o seu, tá bom? Dirigir, gente. Então vamos lá? Vamos com Deus. Não faz uma dor dar uma tinta nesse carro. Não tá brincando, gente. Não tem dirigir, não. Quem me dera. Não sei andar de moto, mas dirigir ainda não sei, né? Saindo agora, tá bom? Eu vou em cima pra filmar pra vocês, tá bom? Ó, tamo saindo agora. Eda, a viagem pra roça. Tudo de bom. Eu não gosto de ir pra roça pra passar vários dias, não. Mas só eu vou agora de manhã e vou voltar pra tarde. Então é bom, né? Maravilhoso. E aí, vamos lá. O que é que eu vou no Brasil? Olha só. Olha só. Olha só. Olha que vinte gostoso, nossa manhã. Gente, meu marido me deixou aqui sozinha Só pra pirraçar, acredita? Mas não é amigo não Ele é muito chato, não gosta que eu grave um vlog Ele não apoia o meu canal, tá bom? Se um dia meu canal crescer, ele vai se ferrar comigo Que eu vou enobar ele Tô brincando Ai que céu lindo, olha só que céu lindo, maravilhoso Acho que tem uma buraqueira nessa estrada Tô brincando Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. ai gente, estou com medo e agora? pera um minuto tem uma salva firme aqui ai que fria ai que fria que fria gelada não não lembro de nada disso gente tem lama aqui isso era um rio, era? não fude nem ter lama agora anda aqui eu não lembro de nada eita que lama gente do céu eu e Dereck depois a gente lava a caixa de amizade Dereck tá bom? olha pra Dereck olha pra mim ai não gostei dessa passagem não gente olha pra ir fazer o que né? olha a cancelona vermelha era pra ter pegado ele no colo que ai eu falei com o gazaneta e passa andando olha ai não erreu não saiu uma represa de asa importada mas é bonitinho aqui eu não sei o nome dele falei assim né? ai pega aqui ó Dereck vai saber o que é ele sai sendo puxado ladeirinha? pode porque Dereck é mole não 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 ninguém quer ser opa ai um lá sai um lento sobe a beladeira olha olha gente pode abrir muito sentar ali pra pronunciar que a foto né? vou tirar uma foto aqui com certeza olha que lindinho show de bola olha a visão show de bola quanto tempo tem pai que você não vem aqui? eu tenho dois anos ou mais só isso? eu tenho 17 anos que eu não venho aqui eu vim aqui com 12 anos o senhor veio aqui hoje? eu tenho volte menino o cachorro vai te pegar bora 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 aqui Dereck gente esse Dereck é demais saiba aqui Dereck tem uma vaca ali bebendo água que tá parida disse que é brava bora pra asquinha vai cair viu pra ele não ir pra lá gente esse lugar aqui é lindo demais é muito bonito cheio de plantinha né? olha o cachorrinho ali vou tirar umas fotos por aqui com certeza vai ficar lindo 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 vem Dereck me deixa no sete cachorro vem meu filho a gente quer a casa da minha tia 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 a casa dela dizia a Jujuba que eu comprei por dois o Dereck não lhe broca gente a casinha dela é essa aqui tá bom? filma sim senhora é bonitinha agora aqui tá escuro aqui gente olha lá irmã de minha mãe a gatona não lhe rs essa é a tia nuzete gente não é o que? claro que essa roca é tão feira que nada o povo gosta de coisas simples de coisas né? de antigamente de fogão de lenha beleza de fogão de lenha olha só olha só que galinhona que ela vai matar pra gente comer ah foi é tal vem gente depois vou mostrar pra vocês essa galinha temperada na panela vamos mostrar deba-lhe olha que não é bonita assim olha que lindas bastante galinha né? graça da deusa está vendo que coisa é assim? as galinhas é tudo curiosa essa galinha é galinha terra heine é galinha o que? galinha terra olha só tão bonitinhas né? a mola o marco tem que fazer é medo no youtube tudo lá todo mundo é que entra no youtube que vê todo mundo do Brasil todo mundo todo Mãe lavou a louça lá e ela levando para a gente casa agora, gente. Maravilha de Deus isso aqui. Eu vou ser gostoso de morar num lugar assim tão bonito, então eu vou pegar. Olha que arroz delicioso, gente. Olha que salada linda. Maravilhoso, para temperar ainda. Vamos ver aqui como é que está ficando. Ai, que galinha linda, olha para ir. Olha que dá água na boca. Nossa, que delícia. E aqui é o que, tia? Feijão. E ali? Ali é a galinha. A galinha. Também galinha. Já filmei já, meu amor? Já filmei, sua aberteira. Eu falei minha especialidade, falei minha sensibilidade. Ela arrasou no arroz, gente. Eu nunca fiz um arroz bonito assim, sério mesmo. Ainda não está bonito porque faltou mãe. Está lindo não, hein? Está lindo, eu estou achando. Eu mesmo quero fazer um arroz assim, tipo risoto. Aqui, gente, a cozinheira. Seninha. Eu sou maravilhosa. Olha assim, mas é arrozada. Dá para abrir até um canal no YouTube. Só podia ser a filma de massa mesmo, viu? Outra gaiata. Olha isso. Gente, ela que fez a comida. Ela é a mãe dela, a mãe dela corrente. Não quer aparecer no vídeo. Mas eu vou mostrar para vocês a comida. Que Seninha fez. Olha ela aí, minha prima. Gente boa aí, olha a peça. Gente, aí, olha, eu vou mostrar para vocês. Que na roça é assim, ó. Partura de comida. Olha que delícia. Galinha terra. Olha que beleza. Macarrão. Aqui é galinha também. Feijão. Olha que feijão lindo, cheio de carne dentro. Pessoal, carinha. Pessoal, olha que delícia. Que garota, gente. Olha que delícia de salada de maionese. Ai, estou doida para comer louco. Estou passando fome aqui para você comer essa comida. Olha só. Um arrozinho bem temperadinho. Tá com gore para a gente não tiver. Aqui, ó. A salada de alface. Então, fala a verdade. Merece um joinha por isso no meu canal. Olha a carne frita também. Cheio de cebolinha dentro. E ainda está fritando aqui uma panelona, um paixão de linguiça fresca. Então, gente. Vocês estão gostando? Se estiveram, deixem o joinha para ajudar o canal a crescer. Para divulgar o canal, né? Olha aí, ela aí. Dá tchau que eu vou finalizar. Olha aí, ó. Tem um monte de gente para comer. Daqui a pouco a galera chegar. Eu vou fumar todo mundo. Vai matar mais a fome. As comilanças da roça, muito boa. Tudo feito de fronça de lenha. É nóis, hein, tio? Oi? É nóis, hein? Ela está mexendo a farinha no prato ali, ó. Arrador de país, hein? Espera fritar. Espera fritar. Manda uma menina para cagar o menino marmita. Vou chamar ele, logo, para vir fazer o espaço. Depois eu vou fazer o meu ali também. Tá tanto bonito. Come a comida típica. Típica. Típica da roça. Como é, Seninho, o nome dessa roça? Não, eu só estava amanhã. Eu quero saber o apelido dessa roça. Buri. Ah? Buri. Ah, porque eu estou falando desde o início do vídeo que eu vou para o Buri, que eu vou para o Buri. Porra, gente, a menina é louca que tem esse nome doido dessa roça. Para eles verem que não é mentira. Estou de bola, gente. É um leão, né, tio? Trabalhar não, mas você vai comer um leão. O senhor está aqui mesmo. O senhor está aqui. É o que tu falta. Ih, bota um gás na tua cabeça aí até umas horas. Até o meu amigo do coração. Olha o meu pratão, gente. Olha que delícia. Agora chegou a hora do Zuzu. Vamos ver quem é que vai ajudar a lavar a louça. É menino que tu mesmo vai. Aí, já encostou na pia. Olha ali, ó. A outra bacana de prato que vai lavar ali. A roça é assim, ó. Fala, menino, idiota. Lava assim, ó. Tá vendo, gente? No arruíbe. Olha que beleza. A pia ali, a pia cá. A pia está do outro lado. A pia está do outro lado, a gente vai respirar o mar. Tá vendo? A gente vai respirar o mar. A gente vai respirar o mar puro. Olha que torneira ali, ó. É, gente. Eu vou ter que parar de filmar, porque eu também tenho que ajudar, né? Porque eu comi. Eu vou lavar a louça. Eu tô falando aqui pra mim que... Já tô arrancada já com ela, porque ela só pensa em filmar. E olha que piscina essa aqui pra lavar a roupa. Lava a prato. Lava a prato, mãe. Não, sem brincadeira. Eu vou parar de filmar e vou ajudar a lavar a louça. Depois eu volto a assinar pra vocês, tá bom? Vou filmar pra vocês com cacauzão que eu vi aqui no pé de cacau. Olha só que lindo. Sim, a gente me apaixonei por esse cacau. Já pedi o homem. Ele falou que eu posso arrancar. Eu posso chupar à vontade, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês cantando os cacau e chupando ele. Olha que delícia. Olha que maravilha. Pede de ló. Olha a hortaliça. Nossa. É coentro. Coentro e cebola verde. Aqui, ó. Já não sei, eu vou trazer a outra. Tchau. 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 Agora eu vou arrancar meu cacau Olha como é que eu vou passar nesse buraquinho Antes que eu me esqueça Olha que cacau lindo Gente Que belezura Agora é tão pesado pra arrancar O cheiro já falou já amanhã Amanhã não trabalha meu vídeo Gente O dono dessa casa aqui Acabou de me falar que isso aqui é comim Permete comim Nossa incrível Eu nunca tinha visto um pé de pimenta comim Fiquei muito É como ele fala Curiosa agora né Coco Tá seco Eu quero água Gente Isso aqui é pimenta comim Gente Eu nunca tinha visto um pé de pimenta comim Olha pra aí Que lindinho as baginhas Gente o cheiro de pimenta comim Delicioso Ardeu minha língua Igual pimenta Nossa pra isso Arde mesmo seu menino Gente O seu cheiro é bom demais Será que se amassar esse aqui Esse grãozinho aqui Colocar na comida Fica cheirando também? Não Não pode não? Ah Aquela outra Porque essa é a pimenta Essa é a pimenta né Mas tem o cheiro de pimenta também É Mas o cheiro é outro O senhor tem do outro aí? Carregado ele Olha ali ó Gente Paim ganhou cinco cocos do seu Nengo aqui Aí ó Fogo do companheiro aqui Ele tá dando aqui cinco cocos para o Paim levar É mesmo Abençoado Ele é uma pessoa muito boa É verdade Desde pequeno né Paim? Desde pequeno E eu não tive pequenininha Você me viu? Pequenininha É de café gente Aqui é um pé de café Olha aqui Tá cheio de café aqui ó Tá deixando escorrer aqui a água Pra secar Pra fazer o café Olha só Gente Impresa Café maduro Ó Vai escorrendo aqui ó Vai embora a água Pra secar o café Que lindo Os pé de coco Enorme Bem alto Gente Do céu Olha o outro Tem bastante coco já Olha só gente Bem alto O pé de coco Aqui É um sujeito bonitinho Legal Organizadíssimo Olha ali ó O calção de que? De oleiro É gente Já tô com saudade Porque a gente vai ter que ir embora Na estante Que meu tio Apressado Já quer ir embora Vou mandar São Pedro Mandar chuva Porque aí ele vai achar Ele vai achar e ir embora Agora Mas vai rápido Antes de sair Eu mandava Eu mandava São Pedro Mandava chuva É uma estante 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 Veminha Você tá aqui na beira da casa Veminha Olha Veminha Agora é o velho Não quero ser veinha não Gente Nós somos usada Coroa Olha Usada gente Coroa Como é? Vem mulambo Vem mulambo Gente Aí tá vendo? Tá certo É raro que a gente apoia Tia Nazeete é o próximo vlog tá bom olha olha só tchau Zemar tchau, fica com Deus viu, obrigada aí por tudo tchau olha lá, cortando gente, cortando de roçadeira né, então tchau 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 Eu vim aqui pra pegar leite Chamada Fernanda, parece Tá vendo aqui, né? Tá vendo gente aqui, assim, ó Nossa, não tô muito com a janela Não, não tô muito com a janela Resolva mostrar pra jogar Vai amar ver isso Gente Olha lá, a tia Lia morava naquela casa Da ladeira lá de cima, ó Aquela lá branca, tá vendo? Nós vim de lá pra aqui Brincar aqui, mas a menina Quer aquilo ali? Tirar a barra ali? Olha aqui Aqui tá igualzinho Aqui tá igualzinho Eu sou o Gustavo Tá quase do mesmo jeitinho Olha, ainda existe talagoa, velho Tá subindo por aqui, ó Das estada Olha lá, por favor A casa é assim, ó A gente malagônia vê aqui Que bela chica, por favor A castelha A casa do Lidinho A gente se faz na casa de Tchalinha Olha aqui, ó Olha aqui, ó Por aqui A gente subiu ali Já tem essa estalinha dele É uma apertada E a casa de Tchalinha Por aqui, ó Olha a casa de Tchalinha Aqui é a casa de Tchalinha Não é? Sim Sim Legal livrar Aqui pra lá Não me der Aqui é a cara assim Eu já falei pra vocês No começo do vídeo É bem pequenininha a cidade aqui Eu já falei pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri